Eu vou ser no segundo infinito Em tudo que há, perdido Do que for a chegar Eu só quero ver você que tem luz Se você sorrir Eu vou brilhar Nós já somos mais que eu e você Sempre que quiser É só chamar Quero você Que pode ser pra sempre Pode até ser distante Pode até não durar Quero você No segundo infinito Em tudo que há, perdido Não me vou chegar E eu só quero ver você feliz E eu só quero ver você Tudo bem